Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom sonho, 35% de bônus, 100 dólares, vai virar 135 e bora lá. Seu pagamento foi feito com sucesso, 135 dólares. E aqui, irmão, o bagulho é o seguinte. Eu quero uma skin de duzentão, eu quero uma classic case hard, gente. Só que eu quero ganhar essa classic com 3 dólares. 3 dólares eu quero. Eu, tipo, eu quero essa faca por 3 dólares. Tem alguém vendendo essa faca por 3 dólares? Tem alguém? Então como é que eu ganho essa faca com 3 dólares? Se ninguém está vendendo essa faca por 3 dólares? Vou ter que sonhar aqui, irmão. Vou ter que sonhar aqui. Eu só pago 3 dólares nela. É o máximo que eu ofereço. É, 3 dólares. De 3 em 3. Ué, estou rasgando 3 dólares, mas eu não pago mais que 3 dólares nela. Eu rasgo 3 dólares, mas eu não pago mais que 3 dólares nela, entendeu? Aqui eu rasguei 3 dólares. Pegou a visão? Esse é o negócio. Mano, tinha uma época que o CS Gonete, quando travava assim antes, era certeza que ia pagar. Só que agora dá as travadinhas e não paga, às vezes. Às vezes dá a travadinha e não paga. Falou, me tira uma dúvida da sua loja. Tem limite para retirar skin? Tem o cooldown. Você pode pegar uma skin de graça na lojinha aí a cada 12 dias. Falou, qual é a sua extensão? Exclamação, extensão. Aí no chat tem o link. Ou vai lá no vídeo do YouTube, tem em todos os vídeos do canal na descrição. Eu acho que não quer pagar? Pô, eu vou aumentar minha oferta então, mano. Proponho 5 dólares por essa faca classic, mano. 5. Proponho 5. Aumentei minha oferta. Pô, ninguém está querendo passar ela por 5 dólares, tá ligado? Esse que é o problema. Vou oferecer 10 dólares e não se fala mais nisso então. Ninguém quis. F total. Chorobes. E... É, mano. Os caras aí tudo desumilde, né? Onde já se viu? Exemplo, se você tem uma classic. Chega, saulinho, pato, pô, irmão, te dou 3 dólares no pix em troca dessa sua faca. Você não me passa, humildemente? Por que que os caras não passam, tá ligado? Esse que é foda. Eu não passo, não. Ué, então você está dando razão para o Sérgio Cigonetti não ter pago essa faca para o inscrito, é isso? Está certo o Sérgio Cigonetti? Não. O Sérgio Cigonetti desumilde, velho. Não pagou a faquinha na moral que nós estávamos querendo. Bora, claro. Agora a gente vai garantir. El Profit. Aqui é 5 Covert. Uma Alp legal. Show. Só a Alp que veio de bom, o resto foi... Tipo, a Alp e a M4, tá? O resto foi até um pouco meme, mas a Alp deu uma salvada legal. Dá para a gente pegar essa... Hum, essa Mac 10. Essa AK vai vir. Então agora a gente precisa de uma M4 para fechar o kit para ele. Mano, ele falou aqui, se puder tentar pegar uma AK Casey Harden de vendi a minha e me arrependi. Já aconteceu comigo também isso de vender skin e se arrepender, mano. E comigo eu me arrependi pouquíssimos minutos depois, mano. Quando eu vendi a Butterfly Rubi para o Gaulei 0.007, mano. Porra, eu vendi pelo preço certo na época, só que eu me arrependi tipo 2 minutos depois que o kit caiu na conta e eu já estava arrependido. Já aconteceu contigo? Você vender uma skin e se arrepender, tipo, pouquíssimos minutos depois? Muito. Já. Já me arrependi de ter comprado skin. Ah, mas se tu se arrependeu de ter comprado a skin, é só tu vender. Então toma essa Casey Harden de aí, meu lindo. Quem estava arrependido não está mais? Quem estava arrependido não está mais? Então toma. Está lá, irmão. Está lá. Na bita da bita. Paulão, abre mais uma covert para torrar mais ainda. É, então é isso mesmo que eu vou fazer, velho. Eu quero aumentar o lucro dele. Nossa. Está legal, está legal. Mais um agente aqui de TR. Coisa linda. O Sir... É, não tem o Sir Blood, não. Pô, mas vamos pegar uma M4 para ele, então. A gente não pegou nenhum M4. Vamos pegar uma Buzzkill para ele. Coisa linda. Vamos lá ver a AK que ganhamos para o inscrito. É, não tem muito azul, mas é uma bela de uma AK. Mano, Casey Harden de não ter erro, né, velho? Olha o pattern, 0.4999777, 999777. Legal, 999777. Bom, guys, vamos ver quanto que deu de profit aqui na conta do inscrito. Só essa AK aqui já pagou o depósito por completo. Mais 68, mais 29, mais 12, mais 25, mais 150, mais... Essa Buzzkill de 20 dólares vai vir algo na casa do... 770, é isso mesmo, 170. Vamos no meio termo. 1487. 300 dólares. A gente depositou 100 dólares. Arriscamos todos os 100 dólares na Classic e ela não veio. Aí eu depositei mais 100 dólares de chorinho. Aí a gente foi e apenas 3 tentativas de 5 dólares pagou a AK Casey Harden. Aí a gente abriu as caixas também e vai, vai. Show, no final das contas saímos com 300 dólares pra ele. 100 dólares virou 300, porque o primeiro depósito de 100 a gente não ganhou. Tá lá, acesse gol.net, cupom sonho a partir do dia 1º de fevereiro. Vai mudar pra cupom CALVO. Calvo. Então se você estiver assistindo esse vídeo em fevereiro, o cupom mudou. Mudou para o quê? Mudou para CALVO. Se você quiser continuar participando dos sorteios do Saulinho, tem que usar o cupom CALVO. Esquece o cupom sonho por enquanto. Com CALVO. Com certeza. Música 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 Música